Eu sou bombado, não trabalho na ala por toda a vida Tenho Deus como meu guia e nada vai me faltar Eu não empolgo, vou tirado, fazendo catarão Usando chapéu de mão, foi assim que fui criar Acorda cedo e campeã, trabalha com calor Sem precisar estudar, não senta no produtor Acorda cedo e campeã, trabalha com calor Sem precisar estudar, não senta no produtor Olha que a vaca não dá leite, você tem que tirar Cavalo pra corredor, o radeiro tem que amassar Falta em dançofone, um pontão da dor O coração só é feliz quando se tem um amor Olha que a vaca não dá leite, você tem que tirar Cavalo pra corredor, o radeiro tem que amassar Porra, tem que ter sua dona E um pontão da dor O coração só é feliz quando se tem um amor Olha que tome, 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 tome Eu sou formado no trabalho, na alabuna da vida Tem um Deus, tomou meu dia e nada vai me faltar Meu diploma foi tirado, fazendo galo na mão Usando chapéu de mão, foi assim que fui criar Agora cê de campeão, trabalha com calor Sem precisar estudar, não senta no sol Agora cê de campeão, trabalha com calor Sem precisar estudar, não senta no sol Olha que a vaca não dá leite, você tem que tirar Cavalo pra corredor, o radeiro tem que amassar Porra, tem que ter sua dona E um pontão da dor O coração só é feliz quando se tem um amor Olha que a vaca não dá leite, você tem que tirar Cavalo pra corredor, o radeiro tem que amassar Porra, tem que ter sua dona E um pontão da dor O coração só é feliz quando se tem um amor